Eu queria usar um anelzinho. Um anelzinho, eu achei que tem um copinho aqui daí. Um copito. Tudo em hebra. Oh, meu Deus. É igual a... Aí, eu falo que tinha dois. Agora eu caço, irmã. Agora tu caças? Ô, irmã, que tá te estarei caçando? Ô, irmã Nito, fica quieta, irmã Nito. Aí, já quebra, irmã. Muito ruim, amiga. Não sei, é... Moranguinha. Não, gostei, irmã Nito. Achei legal pra fazer uma gracita, mas não, assim... Vamos tentar o azulzinho, irmã Nito. Não sei, não gostei. É do Penta, de novo, gente. Penta está aqui no nosso meio. Nem vimos, nem no ser ou não. Hermanita. Ai, que bonitinho. Muito bonita, Hermanita. Achei fofito, achei fofito mesmo. Não pode nem abrir o bagulho, irmã Nito. Não necessita da cura. Eu quero derrubar o chute, tá, amiga? Não consigo abrir essa... Ai, mano, eu tô comendo a minha nocipa. Minha nocipa, então a marca tenta. Tenta outra vez. Já comeu já? Não. Manita tem gosto de mijo, irmã Nito. Esse tem gosto grande? Tem gosto, parece que é de material de limpeza. Não gostei, não gostei, não gostei. Tem gosto de sabão, mas... Muito gosto de cabana. Vai, tu quer as, Hermanita. Quer deixar o chocolate pra depois? Você quer dar uma... Eu quero dar uma limpadinha no paladar, né, então... Nossa, outras não são os que aparecem. Nossa, eu vou para a câmera, amiguita. Não passa a mínima ideia do que tem. Acho que é tipo cereal, mas balinha, fofô... Oh, Hermanita. Que bonitinho, né, meu? Nossa, eu gosto... Nossa, o cheiro é muito bom. Nossa, muito bom. Pode ir, Hermanita? Tudo na boca? Uhum. Um, três, hein? Muito bom. Nossa, gente, maravilhoso. Acho que é a mesma ideia do outro. Hum, são bolitas. Bom, mas foi muito bom e muito cheiroso. Eu gostei. Gostei muito. Eu vou ficar secista. Você acha que é grande ou pequena? Do bolita? Pequena. Tipo, igual ao outro? Olha. É grande, menina. Mas eu quero ter que... É uma anita, é grandita as bolitas? É bem grandita. Agora é uma anita. O cheiro também é bom, mas o outro era mais cheiroso. Beleza. Uhum. Tudo de uma vez? Acho que... Você consegue? Vai, vai, vamos. Tudo de uma vez. Eu gostei. Eu gostei, é muito bom. Nossa, é mais gostoso. Nossa, tem o chocolatinho. O chocolatinho é bom. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti